Chegou a nossa vez, Audi Brasil Vagen, pra você que quer conhecer melhor o carro da Audi, olha, venha conhecer de pertinho, porque que coisa linda esse TT vermelho aqui, hein? Isso, único do Brasil com P180 cavalos. Aí, Richard, mas eu estou sabendo que você tem uma promoção bem especial, inclusive, pra um carro com preço de fábrica aqui, qual que é? Isso, é toda a linha A6, 2001, 2001, 2.7 e 4.2. Aí, então pra toda a linha A6, tá? Com preço de fábrica pra você. Agora, vamos mostrar outro carro aqui. Qual outro que você tem? Ah, você estava falando que está podendo fazer o test drive, é esse aí, né? Isso, S3, bem conhecer. Inclusive, você testa nas ruas do Cambuci, não em Monaco. Não em Monaco, aqui nas ruas do Cambuci você pode testar esse carro que é o S3. Vamos caminhar um pouquinho mais, porque ali fora, olha, pode trazer o seu usado também, que ele está prometendo uma super avaliação. Isso, nacional ou importado, super avaliação, inclusive troca com troco pra quem ele está precisando de dinheiro, hein? Bom demais. Agora, carros seminovos, eles têm aqui? Tem e bastante, gente. Nós separamos alguns aqui, só pra te dar um exemplo de preço, tá? Vamos começar nesse aí, ó, é um Subaru Legacy. Isso, é um Subaru Legacy automático, couro e CD, 97, de R$ 22,900 por R$ 18,300. R$ 18,300, R$ 18 mil, vai, fechou, R$ 18 mil. Stratos? Stratos LE, Tiptronic, com CD e couro, de R$ 38 mil por R$ 31.900. Também fechou em R$ 31? R$ 31,5. Sem fazer careta, vai. R$ 31,5. R$ 31. R$ 31, fechou? Fechou. Fechou, tá bom. Audi A6, R$ 2.898. De R$ 79 mil por R$ 72 mil. Não, tá aqui, R$ 69,900, sem me enganar. Outro carro, vamos lá, só pra encerrar. Isso, é o Megane RXZ 2.098, de R$ 20.900 por R$ 8.900. R$ 8.900. Corre pra cá que você não vai se arrepender, traz o seu usado também, que ele tá prometendo uma super avaliação, tá? E tem test drive em carro da Audi aqui pra você, zero quilômetro, na Rua da Independência, número 1010, o telefone é 610... 61600507. É mesmo, ainda bem que você corrigiu, hein? É aqui, na Audi Brasil Vai.